É, tem história, né, Milos? Fez o showzaço, fez o showzaço aqui, né? Muito mais. Pode chamar ele pra cantar com nós? Nosso parceiro, Éder de Oliveira. Chega aí, meu irmão, pra cantar com nós. Vamos, Larginha! Vamos ouvir, cadê o grito? E aí, boy? É teuzinho. E aí, Edizão? Larginha, tudo bem com vocês? Olha que saudade já do povo aqui. Rapaz, não tem lógica, não. Quantidade de mulher bonita, um metro quadrado, entende, meu irmão? É o lugar, é o lugar que tem mais mulher bonita no Brasil, esse, esse é o grandeza aqui. Vocês estão bem? E aí, bora? Fala pra galera, como é que você galera lembra? Eu já cantei muito aqui. Quem lembra do trio Chapa House aí? Levanta a mão. Trio Chapa, rapaz. Vou dizer uma coisa. Não é que você tá velho, não, mas... Não, não, eu comecei sempre. Faz parte da minha infância, o trio Chapa House. Fazer, não é? Igual de baixo. Rapaz do céu. Eu queria agradecer o convite pra cantar aqui com vocês, viu? Sou muito fã do Daniel Silveira e toda a equipe aqui. Deixa eu pegar na pão dele aqui. Maestro, satisfação, viu? É uma lenda. Toda a banda aqui, saudando todo mundo, viu? Quer ver? Dá um tom maior aí, Daniel. Dá um tom maior aí. Dá um tom maior. Tom maior. Ó, só a galera, só a galera. Pensa só. Aonde estou que eu não vou... Aonde estou que eu não vou... Aonde estou que eu não vou... Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não... Ah, volte pra mim antes Eu me bloqueei Só onde sou E vejo o mundo girar Pera que um dia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Um, dois, três, quatro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma na mão Vai, 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 vem Eu não consigo te esquecer Eu desaleço só Quem vai sofrer A cada tira Chegou a perirar Se for um sonho Vai, vai, Matheus, Matheus Parece, parece Parece a vez Seu cachinho Rasgou então É acabar comigo Não posso mais viver Sem essa paixão Ter outra chance Pra levar a nação E aí, pra onde estou? Que eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Que eu vejo o mundo girar Será que o dia Isso vai se acabar? Aonde estou? Que eu não perco a cabeça Volte pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Que eu vejo o mundo girar Será que o dia Isso vai se acabar? Vai, não Pode ser Aonde eu me enlouqueça Aonde eu me enlouqueça Triste a barroca, qual pedacinho a outra lá que eu gosto também? A que vocês quiserem. Ah, essa aí, não sou maior aí. E se farinha fosse americana, mandioca importada, um titinho bacana. E se farinha fosse... É, não faria. Ah, tem moito, tem moito, tem moito. Não me maior aí, ó. Agora treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme que treme. E o quê? Agora treme que treme, treme que treme, treme que treme. E... Opa! Tem moito, vai se puxar aqui. Pode, pode, pode. Vou até amanhã cedo. Lógico. Vamos fazer umas modas também aí, puxa. Essas aqui, ó. Deixa eu puxar que você vai. Puxa. Chega aqui, safaneiro, vem cá. É que as modas, aquelas mesmo? É as modas. As modas é minhas. Vamos lá. Ó, se liga só. 1, 2, 3, 4... Aí é só jogarzinho, eu tomei por fim. É, rapaz. É, sim, por favor. É, sim. Noite de amor Não curei na média No vida é na altura Com a flor da noite Pela glória Aqui nas ondas Vai até, meu querido Amor do amor Pega muito amor Que a gente cura Não vem curar a dor Desse mal de amor Na glória de azul E foi na noite Foi se agonizando No cara Os integrantes Da vida no cura Se foram dores E a dama Na noite estava No mundo A lei foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Direito de sonho Só esse jeito Que é o mundo Todo mundo Todo mundo É o mundo E eu adorarei aqui Aqui na Jinha E eu me vi de mais E eu consigo Me lembrar sequer Todo mundo É toda noite A noite O Brasil 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 O Brasil